Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo, sou engenheiro mecânico da CACIC Pneus e a dica do especialista de hoje é sobre baterias. A bateria é o acumulador de carga do veículo, sendo de extrema importância para a partida e o funcionamento dos componentes eletrônicos. No dia a dia devemos ter alguns cuidados com a conservação e manutenção deste item. Primeiro, ao dar partida no veículo, devemos desligar os demais dispositivos eletrônicos e elétricos do carro, como por exemplo, ar-condicionado, farol e luzes internas. Segundo, devemos nos atentar aos polos. Sua limpeza é essencial, evitando a oxidação e o acúmulo de sujeiras. Terceiro, a bateria deve estar bem fixada à carroceria do veículo, para evitar trepidações ou um possível curto-circuito. Quarto, devemos nos atentar ao sistema de carga. No painel existe uma luz indicativa. Quando ela estiver acesa, significa que existe algum problema no sistema de carga do veículo. A quinta última dica é, ao passar longos períodos com o carro parado, deve-se uma vez por semana ligá-lo para ativar a bateria e recarregar o sistema. Geralmente, a duração das baterias varia de acordo com a utilização e a quantidade de partidas realizadas, em média durando de 2 a 3 anos. Precisou de baterias? Entre em contrato com a Cacique Pneus ou passe em uma das nossas lojas. Contamos com profissionais treinados para realizar o teste e a substituição das baterias, além de um portfólio completo, atendendo toda a linha automotiva. Tchau! Tchau!